Vai! Ó, teste de velocidade com os tanques! Ó o Rino, tá chorando o Rino! E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E hoje galera, um testezinho aí pra vocês do recém-tanque, o novo tanque adicionado no jogo E a gente vai fazer versus o antigo tanque, que é o Rino, mano Bom, o que a gente vai testar aqui galera? Vamos testar o poder de fogo, a durabilidade, beleza? Se eu não me engano, acho que esse tanque aqui, ele cabe, acho que duas pessoas, eu não testei se cabem mais pessoas Mas eu acho que aquela metralhadora lá em cima, ele funciona, coisa que o do Rino não funciona Então ele já sai na frente por esse motivo Pra ver qual dos dois é mais rápido E o Gabriel tá aqui pra me ajudar, aí é Gabriel Fala de nada, fala galera Caraca, que empolgação Fala de nada! Pois é Bom galera, seguinte, se você tá indo lá na ShakeMods, comprou lá a conta e tal, não recebeu ainda Eu avisei que quando o jogo atualiza, eles precisam que o programa atualize também pra poder mexer na sua conta Então, é... Ah, Dinato, não vou... Não, vai lá, garante que a sua... Quem pegar agora vai ter a conta mais rápido possível Vem cá, ô Gabriel, lá tem cartão de crédito, essas paradas, boleto? Tem, boleto, cartão de crédito, todas as formas de pagamento, mano É, tá vendo aí galera? Então, garante a sua continha lá, que a SDLC tá bem legal, tem as reiches E... Tá da hora, tá da hora Então é o seguinte, ó, entra aqui comigo, só pra... Entra aqui na frente, só pra ver se dá pra mexer naquela metralhadora ali Que eu não testei quando ele lançou É aí, beleza Ó, o Rino só dá pra uma pessoa, então já... Ó lá Caraca, entra aqui atrás, mano Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver o que que eu tô mexendo aqui Ah, lança granada, velho Olha que louco Deixa eu ver se dá pra mexer na metraca, ó lá Lança granada Ué Ele dá uma concentrada, mano Eu fui ver... Eu acho que cabe mais de duas pessoas, mano Será que dá pra ver lá dentro? Acho que dá pra... Acho que dá pra três pessoas É, ó, eu tô mexendo só numa granadeira É, caraca Ó, já tá uma zero já Já tá uma zero Que esse aqui é um só Seguinte, vai lá no outro lá, Gabriel Que a gente vai fazer a corridinha aí Pra ver... Ah, é, ó Cabe mais duas pessoas ali E provavelmente uma na metralhadora lá Pois é Pegar a metralhadora Ele tem uma... Tipo um metragem Não sei como é que chama Um nível Eu achei que ele nadava Mas ele não nada, não Ó, beleza Chega um pouquinho mais pra trás aí Não tem como a gente jogar... Quando eu explodir, a gente vai, beleza? Ó, vou dar uma concentrada aqui no tiro Quando explodir, só acelera Beleza Vai Ó, teste de velocidade com os tanques Ó o Rino Tá chorando o Rino Aí, chega Você vê que ele é um tanque bem rápido, ó Tá aí, Gabriel? Opa, tô Caraca, tô te chamando um século aqui Tá acelerando aí, né? Tô acelerando no máximo, cara Descer aí é dez vezes mais rápido Bom, pessoal Dois a zero aí pro novo tanque Já... Vimos aí que ele é mais rápido Tem mais opção, né? Pra você jogar com os amigos aí Aterrorizar a sessão Agora a gente vai saber A durabilidade Depois qual dos dois Se destroem primeiro Vem aqui, ó Tá que tem RPG aí? Tenho Peraí, eu vou atirar Nesse daí Pega o RPG aí Pega o RPG aí Ó, vamos ver quantos RPG A gente destrói o Rino Ó Um Dois Três Se eu não me engano é quatro É É, moleque O cara sabe Bom, atira lá no outro Pra ver quantos que ele vai Deixa eu tirar a polícia aqui Peraí, deixa eu tirar a polícia rapidão aqui Se eu não... Bom, quatro Ele resistiu quatro tiros Pode atirar? Pode Um Caraca, nem mexeu, hein Dois Dois Tá nem arranhando Três Quatro Caraca Peraí, peraí, peraí Segura aí Cinco Caraca, o bicho é forte É Ele já tá saindo fumacinha já Já foi cinco, né? É Vai, atira Seis Seis Nossa Sete Quebrou, achei quebrou agora Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Quebrou não Quebrou não, quebrou não Vou ficar dentro Foi sete, né? É Vai Oito Ó, aí ele faz um barulhinho Quando tem alguém mirando Legal Bom, pessoal Três a zero Caraca, moleque Ele aguentou Sete tiros de RPG Que são um absurdo É bem Bem forte ele E O Rino Quatro Bom, agora a gente vai saber aí Qual das duas canhoneiras É mais forte, né? Um vai atirar no outro E quem explodir primeiro Vai ter o poder de fogo mais Forte aí Você consegue chamar o tanque, ô Gabriel? O Rino? Vamos ver se eu consigo aqui Eu vou chamar o meu aqui Vou reformar ele aqui Vou chamar ele de novo É, e o bom que agora o mecânico Traz pra você, né? Você não precisa É, isso que é bom Você não precisa Dar Pegasus, né? Tem aquela Se você tá com um amigo E tipo, spawna Um veículo de um seu amigo Que tá junto com o seu Aí eles dão conflito E acabam indo pra outro local Precisa mais um ponto forte Então Vou esperar chegar aqui Pra gente fazer praticamente aí O último teste, beleza? Bom, o último teste aqui, galera Vai ser Quem destrói O tanque primeiro É, vai ser o poder de fogo dele Engraçado que ele concentra, mano Quando eu gravei Eu não tinha visto isso aqui, não Ele dá uma concentrada Provavelmente o tiro vai sair muito mais forte Talvez mais longe Então Vai Se você quiser atirar Eu posso atirar, Gabriel Uma maneira aí Que você atira mais rápido, né? Eita, o meu já vai destruir É, quantos tiros você me deu? Cara, eu nem contei Quatro É, foi por aí Quatro ou três? Pois é Bom, quanto vale esse tanque aqui? Deixa eu ver Vamos ver aqui Bom, o problema desse tanque é o seguinte Ele custa 3.850.000, certo? Não é barato O Rhino custa 1.500.000, se eu não me engano 1.500.000 e é administrado pela Pegasus Pra você ter esse tanque Eu não sei Eu não tenho certeza Se você consegue colocar ele na garagem normal do jogo Eu acho que não Pelo tamanho Então tudo indica Que esse tanque Só dá pra armazenar No novo complexo Que é quase 6.000.000 Então aí você vê Se compensa Mas em relação a desempenho Tudo Ele é mil vezes melhor que o Rhino E é isso aí, galera Se vocês quiserem ver mais testes aí Sugerem com esses novos itens da DLC Porque até saiu o script hook Pra eu me mexer no mal de medo Vai demorar um pouquinho Então eu vou estar fazendo teste aqui no online, beleza? Valeu, Gabriel Pela moral e ajuda É nóis, galera Valeu, Dinata Tamo junto Bom, pessoal Se gostou, já sabe Fica em cima Fica em cima Fica em cima Aí Será que dá choque? Ah, não, não, não Ah, não dá choque não Sobe Caraca, moleque Eu achei que ia te dar um pipoco Pô, tinha que dar choque, mano É Entra lá atrás Entra lá atrás Tenta pegar a metraca aí Não sei se essa metralhadora funciona Acho que dá pra trocar Você tá no quê? Você tá no quê? Tô na Negocinho de granada Nossa, granada, né? É Será que funciona essa metralhadora? Seriamente eu não lembro se tinha opção Mano, o tanque é pesado, velho O tanque é pesado Parece que ele corta Concentrate Ó, tanto o normalzinho A bala normal dele aqui, ó Quanto a outra É bem forte Bom, é isso aí, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Ele tá fumando Obrigado pra assistir Até a próxima aí Foi Tchau 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 Vamos lá.